Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 23 de março, quinta-feira, e aqui nos colocamos na presença de Deus pedindo essa bênção, essa graça. Que bom, não sei se você está já acordando nesse momento, mas se tiver, que bom já acordar, podendo ouvir o que Deus tem a nos dizer, podendo ali já ter o primeiro momento, o primeiro encontro com Deus. Desde o nosso despertar, a gente já poder estar junto de Deus. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando o que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem vistes a sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa. Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está aqui tentando mostrar para aquele povo de cabeça dura que ele era o Filho de Deus. Que ele era o Messias, que ele era o Prometido, que ele era o Enviado. Mas assim, e ele tenta mostrar através das suas próprias atitudes. As minhas ações, as minhas obras dão testemunho de mim. E é muito interessante isso porque a gente é medido por aquilo que nós vivemos e fazemos. Eu posso falar que eu sou uma pessoa de bem. Se minhas atitudes não são de pessoa de bem, eu não sou uma pessoa de bem. Eu não estou sendo ali uma pessoa de bem. Então, é isso que a palavra hoje está tentando mostrar para nós. A palavra de hoje está tentando mostrar exatamente isso. que nós precisamos dar testemunho com as nossas obras, do nosso cristianismo, daquilo que Deus mesmo move em nós. Então, e quando eu estou ali dentro do hospital, não só dentro do hospital, mas na minha vida, as minhas atitudes precisam ser pautadas naquilo que Deus pede. E se eu tenho isso bem atento dentro de mim, mais eu vou ficar atento às minhas obras. Mas eu estarei atento àquilo que Deus pede, aquilo que eu estou colocando em prática. Ele vem dizer que Ele não veio buscar a glória dos homens. Não. E está dizendo para nós, não fique querendo ser visto pelos homens. Mas queira ser visto, ser bem visto por Deus. E é diferente, porque ser bem visto pelos homens, eu vou estar ali numa, num movimento onde o meu agir vai ser muito voltado para o meu agir vai ser muito voltado para aquilo que o mundo coloca como bom. O mundo coloca como bom a riqueza. Então, para eu ser bem visto, eu tenho que ser um homem de muito poder. Agora, e aos olhos de Deus? Para receber essa glória de Deus e não dos homens? Então, já é ao contrário. Não é na riqueza. É na riqueza do amor. Ou seja, o que vai me fazer ser bem visto aos olhos de Deus é a capacidade que eu tenho de amar, de cuidar, de fazer o bem para o próximo. Então, é o contrário. Aquele que quer ser o maior, seja aquele que serve. A pedagogia é do contrário. Quando nós pegamos a primeira leitura de hoje, mostra essa travessia, e o tempo quaresmal é um tempo onde vai apresentar muito essa travessia. Onde nós estamos aí vivendo uma travessia da nossa vida. Uma travessia onde nós, mesmo diante das graças e dos milagres que Deus sempre realiza, a gente ainda se desvia. Então, a passagem de hoje, o povo, no meio dessa travessia, ele desviou-se, construiu um bezerro de metal fungido e colocou-se em adoração. E aí Deus fala para Moisés, olha, desce bem depressa, porque o povo desviou-se do caminho que lhe prescrevi. Aí o Senhor disse a Moisés, veja que este é um povo de cabeça dura, deixe que minha cólera se inflame contra eles e eu os extermine. E é como se Deus estivesse dizendo para nós, veja que você tem uma cabeça dura, você tem uma cabeça dura. Quantas e quantas vezes ali nós somos esse povo de cabeça dura que Deus está trabalhando, está realizando obras, libertações, graças, milagres, bênçãos e eu ainda me desvio do caminho. E ali a palavra fala que ele, né, fala para Moisés que ele vai exterminar o povo. E aí Moisés entra em súplica, não Senhor, não faz isso não. Vamos acreditar que eles vão melhorar? Vamos acreditar que eles vão abandonar essa má intenção? lembra-te de teus servos Abraão, Isaac, com o qual prometeste o juramento, né? E aí eu sei que o pedido de Moisés faz com que o Senhor desista do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. E assim a gente entende que em Jesus Cristo está a desistência do mal, porque em Jesus Cristo se tem o plano de salvação. Então, se até então estava reservado para nós a condenação, em Jesus Cristo deixa de estar. Passa a estar reservado para nós a salvação. Então, nesta quinta-feira nós somos convidados a pensar nisso. O quanto que nós precisamos deixar de ser este povo de cabeça dura, que se desvia do caminho, que esquece tudo aquilo que Deus fez, para fazer aquilo que nos torna bem-visto pelos homens, mas que a gente possa buscar ter nas nossas atitudes, fazer aquilo que nos torna bem-visto aos olhos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.